O Vianil de Bento Ferreira A bola é uma equipe que procura sair rápido nos contra-ataques, porque nós temos dois resultados iguais que nós vamos lá para a Colatina só para se defender, porque já está provado, se a gente for para a casa do adversário só para se defender, a gente vai sair derrotado. Para essa primeira partida, o comandante Alvianil não poderá contar com a sua dupla de zaga, nem cumpre suspensão automática e Vinícius Zaki está lesionado. Vamos improvisar ali o Diogo, vamos recuar ele junto com o Hernandes, os dois jogaram juntos, a vantagem é essa, mas o mais importante é que quem vai jogar vai procurar dar o máximo para que a gente possa conseguir um resultado positivo em Colatina. Revelação no último capixabão, quando atuava no Serra, o atacante Fábio quer mostrar todo o seu potencial no novo clube. Sua estreia no elenco foi na última partida. Fábio saiu do banco para marcar dois gols na goleada de 6x1 sobre o gel. O Fábio a gente está colocando ele aos poucos, no jogo contra o gel tivemos a oportunidade de vê-lo já 35 minutos, 40 minutos, então vai ser uma opção, uma opção boa que nós temos no banco de reserva, até porque ele não está 100% ainda fisicamente, o jogador ficou parado aí 50 dias, nós recuperamos o jogador e estamos muito satisfeitos com a evolução dele dentro do trabalho, mas nós esperamos contar com ele aí 20, 30 minutos no jogo contra o Colatina. A gente vem trabalhando para isso, já no último jogo entrei e pude marcar dois gols, a felicidade imensa, já que voltando de contusão e pude marcar dois gols. Espero no próximo jogo poder entrar e ajudar novamente.